Tudo para mim ficou estranho Parece até que eu estou sonhando Não sei mais controlar o meu desejo Procuro na multidão e não te vejo Nada mais importa nesse mundo Eu perdi até a fé que eu tinha Sei que vou sofrer a vida inteira A tristeza é minha companheira Onde está quem tanto eu quero? Eu preciso de carinho Eu pergunto, ninguém sabe responder Procurei outro caminho Consegui mais um fracasso Já não tenho lágrimas pra chorar Deus por piedade me ilumine Eu preciso tanto de ajuda Pois eu caminhei por outra estrada Não soube dar valor A minha amada Onde está quem tanto eu quero? Eu preciso de carinho Eu pergunto, ninguém sabe responder Responder Procurei outro caminho Consegui mais um fracasso Já não tenho lágrimas Já não tenho lágrimas pra chorar Já não tenho lágrimas pra chorar Quando o dia amanhecer Eu tenho que partir A minha estrada é longa Eu sei que vou seguir Chorando Levo no meu peito Levo no meu peito aberto Um sorriso triste Uma lembrança doce De alguém que existe Aqui me esperando Mas quando o sol se esconder Eu sei que vou voltar De novo pra você Mas quando o sol se esconder Eu sei que vou voltar De novo pra você Quanto mais penso em voltar O tempo não me ajuda Vai passando lento Mas não morre a esperança E essa solidão aumenta o sofrimento Mas quando o sol se esconder Eu sei que vou voltar De novo pra você Mas quando o sol se esconder Eu sei que vou voltar De novo pra você DJ Cobaia Tocando todas Quanto mais penso em voltar O tempo não me ajuda Vai passando lento Mas não morre a esperança E essa solidão aumenta E essa solidão aumenta o sofrimento Mas quando o sol se esconder Eu sei que vou voltar De novo pra você Mas quando o sol se esconder Eu sei que vou voltar De novo pra você Mas quando o sol se esconder Eu sei que vou voltar De novo pra você Tão de repente O amor se transformou No coração dos homens maus Já se acabou E sem querer Você se foi E hoje choram por você Na mesma rua Que você brincou Já não existe mais Aquele sol A mesma paz Não adianta Procurar Quem viu não vai falar E o sonho terminou Digam pra mim Digam pra mim Onde está E o que foi que fizeram Com o meu Pequeno amigo Digam pra mim Digam pra mim Onde está E o que foi que fizeram Com o meu Pequeno amigo O seu sorriso Tal mundo se apagou Naquela rua Você não brinca mais Até as flores Do jardim Entristeceram Sentiram Sentiram sua falta Morreram Na mesma rua Na mesma rua Que você brincou Já não existe mais Aquele sol A mesma paz Não adianta Procurar Procurar Quem viu Não vai falar E o sonho E o sonho E o sonho terminou Digam pra mim Digam pra mim Onde está E o que foi que fizeram Com o meu Pequeno amigo Digam pra mim Digam pra mim Onde está E o que foi que fizeram Com o meu Pequeno amigo